Dicas de saúde Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxágue com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha, para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saúde.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal.